Olá, mais uma análise da 5F Cup 2015, rodada 7 entre Kalsen e Grishuk. Vamos acompanhar o Kalsen, que até então estava na liderança junto com o Aronian. E4, C5, Kf3, D6, C4, Kf6, Kc3 e Neidorf. Então, movimentos iniciais, aqui o Kalsen costuma jogar com bispo e3, ainda movimento comum que apareceu nos últimos tempos contra Neidorf foi h3, mas o Kalsen joga o curioso f2 aqui, bispo e2 nessa partida. Grishuk e5, Kb3, Bispo e7, Bispo e3, Bispo e6, Dd3, Kbd7. Tudo aqui, por enquanto, normal, Kd5, 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 Kc4, Kd8, Dd2. Por enquanto, a partida bem equilibrada, B6, que talvez melhor fosse jogar F5 já, porque aqui nós temos as peças brancas dominando já a ala do rei. Só voltar uma jogada aqui, nesse momento aqui, por exemplo, temos Dama, Bispo e Bispo aqui, dominando todas essas diagonais aqui. Então, a ala do rei inteira está dominada pelas brancas, esse cavalo aqui também pode vir pra cá e ajudar, assim como esse peão aqui pode avançar e a torre começar também a auxiliar as brancas. E as pretas, então, tem seis peças encolhidinhas aqui no cantinho, então, Dd2 aqui e B6, talvez não tenham sido os melhores, talvez aqui F5. Torre A em C1 e A5. Cavalo A1. Aqui, cavalo A1 foi um lance um tanto infeliz do cálcio. Nesse momento, aqui, as brancas já podem começar o avanço dos peões na ala do rei, por exemplo, com G3 aqui, ou ainda alguma outra coisa. Mas G3 aqui, com certeza, talvez, não sei, Dama, Dd1, talvez. Mas o Carlsen, com certeza, não devia ter jogado o cavalo em A1, talvez, né, com o objetivo de poder avançar seus peões o quanto antes, porque com esse movimento ele devolveu quase toda a vantagem que tinha pras pretas. G6, B4, cavalo G7, B5, bispo D3, cavalo C5, bispo C2, A4, torre B1, E4, E aqui também, outro lance decisivo aqui para a partida, após A4, torre B1 e E4, esse lance aqui que a gente vai ver, poderia, poderia, por exemplo, aqui, as pretas terem jogado algo como o já mencionado F5. Lance que auxilia o seu centro forte, já que esse lado aqui está dominado pelas brancas, né, então já começar um avanço, completar o seu avanço, né, que já começou com o G6. F5 parece o movimento mais claro para continuar o jogo equilibrado, mas E4 foi jogado e as brancas aqui ganharam muita vantagem. Bispo toma C5, torre toma C5, e aqui as brancas estão bem novamente. Só que, aqui, em vez de esse lance aqui que será o lance do Carlsen, o lance mais interessante seria Dama em E2. Como a gente vai ver, evitaria alguns problemas. O principal deles é que tu vai atacar imediatamente o peão de E4. Já obriga as pretas a agirem nesse sentido. Mas, ok, as brancas quiseram coletar peão. Bispo, torre vai tomar o C4. Bispo vai para C6. Cavalo F5, e aqui, novamente, uma jogada que poderia ter sido outra. Em vez de cavalo em F5, outra peça poderia ocupar F5, e vocês sabem que seria esse peão. Agora, essa jogada aqui está uma atrasada, mais um lance, né. Já poderia ter uma fileira de peões bem protegidos, agora esse cavalo aqui vai estar, de certa forma, atrapalhando. Então, lance não muito bom do Gricho. Cavalo F5. Carlsen recupera, novamente, a vantagem, e joga Dama E2, tentando botar pressão nessa torre. Torre C3. Dama toma E4. E Torre A3. Dama E2. Um lance não nada bom, que devolve toda a vantagem conquistada para as pretas. Aqui, um lance legal seria, se fosse mexer a Dama, jogar ela em C4, mas, principalmente, um lance que tira esse cavalo daqui, por exemplo, um cavalo em C2, né. Já botando pressão na torre. Esses dois lances seriam lances melhores. Até porque esse cavalo não está jogando. Então, seria isso, mas as brancas jogaram Dama E2. As pretas jogam bispo em F6, aqui. Antes disso, o bispo estava aqui. Agora, ele está obrigando as brancas a jogarem o seu cavalo. Aqui, o cavalo pode vir para C2, como eu havia mencionado. Ou ainda, Dama jogar em C4. Aquele mesmo lance de antes. Esses dois lances são da posição dos melhores. O Carlsen vai jogar cavalo em B3, dificultando ainda mais a sua posição, aqui igualando totalmente o jogo. Dama E7. Dama vai ter que tomar E7, senão vai ficar pior. Cavalo toma E7. E cavalo D2. Torre toma A2. Aqui, o interessante seria jogar essa torre em D1. Já dando proteção ao cavalo, não precisando tirar ele daí. Mas o Carlsen prefere tirar e joga em C4. Torre D8. G4. Esse também é outro lance que não é tão bom. Aqui, nesse momento, essa torre de F não está jogando nada no jogo. Então, poderia ir para D1, para auxiliar esse peão aqui, que já está protegido pelo bispo. O bispo vai poder jogar mais daí. Mas se for jogar do G4, as pretas jogam bispo D4. Torre BD1. Outro lance que complica a posição do Carlsen. Melhor aqui seria, por exemplo, tirar o seu rei dessa diagonal aqui do bispo e jogar ele em D2. Torre BD1, então. Bispo C5. Torre D2. Tentando trocar. Consegue. Cavalo toma D2. E cavalo toma C6. Seguido de D toma C6. Agora, então, o peão aqui está isolado. Temos 4 contra 4, mas esse peão está praticamente capturado. As brancas vão ter que jogar muito bem para impedir esse peão de cair. Melhor lance aqui, então, seria... Torre... Após, né? Após as brancas e as pretas jogarem, que vai ser, obviamente, C8 ameaçando o peão. Algo como... Rei G2. Um lance que não impede a captura do peão, mas melhora a posição das brancas. Que, mesmo com um peão a menos, conseguem, em termos de posição, no final, não ficarem tão piores. Porque esses peões aqui vão acabar se... Se enfrentando. A questão vai ser esse peão aqui que vai sobrar. Como, no final, as brancas vão conseguir parar esse peão aqui. Então, começar atirando o rei da frente da coluna do bispo já é um excelente lance. Vocês vão ver que esse peão aqui vai ficar um pouco atrasado. E vai atrapalhar o jogo das brancas. Mas, não foi o que as brancas jogaram. As brancas jogaram cavalo em E4. Ameaçando esse peão aqui. Dizendo, bom, se vocês querem capturar esse peão, ok. E vai ser o que vai acontecer. Nós capturaremos, então, esse peão aqui. E vocês não poderão mexer as suas peças. Eu não poderei mexer as minhas. E o jogo vai terminar empatado. Talvez a ideia tenha sido um pouco essa. Torre D1. E agora, ninguém pode mexer nada. Por isso, peões. H6. H4. Rei vem para o jogo. Rei G2. Rei E7. E... Torre C1. Após... Rei E7. Não parece ter muito mais o que fazer, além de... Torre C1. Para não... Continuar nesses... Movimentos. A torre vai para C8. Rei F3. Rei E6. Torre C2. E aqui, já... As pretas... As brancas estão... 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 Bem piores. Já... As pretas, já... Em termos de posição, já... Estão muito melhores do que as brancas. Torre C7. E aqui, o melhor seria... Já... As brancas, já... Capturarem de uma vez... Esse bispo. Que está forte. E que está constantemente ameaçando esse peão. Mas as brancas jogam horrível o H5. Que... Piora ainda mais a sua posição. G vai tomar H5. G vai tomar H5. E agora... O jogo... Está centrado... Em como parar... Esse peão. Bispo B6. Torre E2. Bispo D4. Rei G3. Não tão bom. Aqui, o melhor seria algo como... Como... Cavalo... Indo... Para... G3. Com cheque... Descoberto de torre. Esse lance vai acontecer daqui a pouco. Mas enfim... O momento ideal era agora. G3. Só dificulta ainda mais a posição. D5. Obrigando o cavalo a jogar essa jogada de cheque descoberto. Com... Cavalo D2 cheque. Rei F5. Rei G2. Aqui também... Um lance... Não tão bom. Melhor continua sendo... Fazer esse cavalo jogar... Um pouco... Um pouco mais. Por exemplo... Em F3. Já ameaçando o bispo, por exemplo. Mas foi jogado o rei G2. E agora temos... Bispo E5. Cavalo F3. Bispo F6. Aqui o Grishuk também não jogou tão bem. Após... Cavalo F3. Poderia jogar direto... Algo como... F6. Sem problemas. Aqui é um lance... Um lance correto. F6 aqui. Poderia... Poderia ser jogado, na minha opinião. Mas... Não sei, né? Bispo F6 também parece... Ser bem... Bem bom e bem interessante. E... Acho que é realmente o melhor... Movimento dessa posição. Agora o bispo vai ter, por exemplo... Acesso a novas diagonais aqui. Torre vai para A2. Torre D7. Esse movimento de torre do Grishuk também... Torre D7. Não sei, acho que... Aqui daria para jogar alguma coisa como... Bispo em... C3. Ou ainda... Acho que bispo em C3 seria interessante. Mas torre em D7, ok. As brancas aqui... Podem... Começar a pressionar o peão... Com torre... Linha 5. Torre estaria bem mais... Ativa no jogo. Jogar um cavalo em E1... Tentando... Redirecioná-lo. Torre C7. Aqui... Nesse momento em que... As brancas jogam o cavalo em E1... O lance é... Rei em... G4. Rei G4... Melhor lance. Ganha o peão. Ótimo. Essa torre... Depois então iria para... G6... Ameaçando o bispo, etc. Mas... O lance agora... É rei G4. Com o lance... Torre C7... Agora nós temos... Por exemplo... Isso aqui... Que foi jogado... Que é... Cavalo F3... Então... Torre C7... Cavalo F... Rei F3... Então cavalo F3... E... Bispo G5... Nesse momento aqui... As pretas... Também não jogam o melhor lance... Estão... Estão jogando o segundo... Ou o terceiro melhor lance... Após... Esse rei aparecer em F3 aqui... Temos... Bispo G5 jogado... Mas... Torre... E C3 com cheque... Também é muito... Mais interessante... Para as pretas... Bispo G5 então... As brancas jogam... Torre A5... Agora... Talvez tarde demais... Rei E5... Defende o peão... Rei E2... Rei E4... Torre A4 com cheque... D4... F3 com cheque... Rei D5... Aqui as pretas estão... 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 Também... Não aproveitando... O máximo que poderiam no final... E jogando o segundo melhor lance... Geralmente... Torre A5... Cheque... Rei C4... Cavalo D3... Seria então aqui... Um dos... Um dos... Piores lances desse final... Por parte do Carlsen... Porque após... Após... Rei vir para C4... Nós teríamos... Torre... De A5... Em A4... Cheque... Como... O lance... Mais indicado aqui... Pela... Pela... Engine... Pois o rei vem para C3... A torre... Vem para A3... Com cheque... O rei vem para... B4... A torre... Vai para A1... E assim seguiria o jogo... Com o cavalo D3... O jogo segue com... Torre... E7... Cheque... Torre protege... Torre em E6... E aqui... Seria a hora da captura... Torre... Captura... Torre... Melhor lance... Carlsen joga... F4... Lance que... Não ajuda tanto... Aqui... Bispo... F6... Carlsen vê que não tem jeito... E... Captura então a torre... F toma E6... Cavalo... Cavalo F2... Um lance que... Termina por dificultar... Seu jogo... Que... Aqui nesse momento... Rei D2... Por exemplo... Seria um lance muito mais interessante... Para as brancas... Com o cavalo em F2... Agora as brancas jogam... Bispo... E7... Cavalo vai para G4... Essa era a ideia do Carlsen... Reorganizar o cavalo nessa direção... Rei... C3... Não também o melhor lance... Para as pretas... Que poderiam jogar agora... Bispo... Em... 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 F8... Mas... Rei C3... As brancas jogam... F5... E toma F5... Cavalo toma H6... Enfim... Se o cavalo veio até aqui... Só para ganhar esse peão... Agora... As pretas jogam... Rei C2... E... O jogo está terminado... Aqui então... O Carlsen... Termina... E entrega a partida... Após esse final... Desastroso para ele... Aqui vários lances que... Não precisavam ser... Ser jogados... Por exemplo... Vamos ver... Voltar algumas posições... Aqui... Tá... Tirando esse lance aqui... Que não foi bom... Que a gente já viu que não é bom... Nós teremos agora... Bispo E7... Normal deles... O Rei... Aqui... Então devia vir para... D2... Aqui... Para melhorar um pouco a posição... Mas jogou o cavalo G4... E... Piorou... Rei C3... Aqui agora... Rei D1... Então... Para melhorar... Mas não... F5... Após F5... E toma F5... Óbvio... E... As brancas... Perdem outro... Outro lance bom... Que seria... Melhor... Pelo menos... Seria cavalo... Vir para F2... Que retardaria muito mais... O final... Com cavalo toma H6... E Rei C2... Restas pretas... Se quiser seguir o final... Só esperar... Serem derrotadas... Porque agora... Nós temos... Se vocês querem ver... Como seria a sequência... Seria bem... Tranquilo... Pro... Pro... Nosso amigo... Que ganhar... Por exemplo... As brancas... Teriam que jogar algo... Como agora... Cavalo toma F5... O Grishuk... Jogaria... D3... O Rei teria que vir para F3... Bispo... Vai para... C5... Rei... O Rei das brancas... Precisa ir para F4... D2... H6... Dama... E... Deu... Fim de jogo... Rei e5... D2... Cheque... E aqui... Não preciso mostrar... Como seria um final de... Dama e Bispo... Contra... Rei e Cavalo... Mas... Vamos lá... Já que chegamos até aqui... Vamos terminar... Rei... D5... Rei... Aproxima... Cavalo... G3... Ameaçando a Dama... Dama... E7... O Rei... Confinando cada vez mais o Rei... Cavalo... F5... Dama... E4... Cheque... Rei... Toma Bispo... Dama... Toma F5... Com cheque... Rei... Em D6... Rei... Aproxima... Em D6... Aqui... Então... Podemos jogar... Qualquer outro lance... Que não seja de Rei... Como... Por exemplo... H5... Vibra... Desculpem... H... H7... Dama vai ter que tomar... H7... Rei... Aproveita... Vibra... E6... Dama... G6... Cheque... Rei... D7... Hora do Rei... Avançar mais uma... Rei... Foge... Para... C7... Dama... B1... Cadê... Aqui... E... Agora... Nosso Rei... Só tem uma casa para ir... Que é... D8... É a melhor casa que ele tem para ir... A casa aqui... Vai lhe render... Uma morte... Mais lenta... Dama... H7... Agora o Rei só tem... Essa coluna... Rei... Desculpem... O Rei vai precisar ir para E8... Rei... E6... E aqui... Acabou a partida... Então... Assim... Seria o final... Se fosse... Levado até... Até o fim... Terminaria no lance... 82... Essa partida... Entre... Grishuk... E... Magnus... Kausen... Muito obrigado por assistirem... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Não esqueçam de... De... Se... Inscreverem no canal... Para receber as notificações dos próximos vídeos... Muito obrigado... E... Até a próxima... Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL